Temos um paciente considerado suspeito, está isolado em casa. É bastante interessante a gente ressaltar o ato de conscientização desse paciente. Ele é um paciente jovem que estava em viagem em São Paulo. Ele esteve se deslocando, ficou algum tempo em São Paulo, se deslocou por shopping, por tudo mais. E ele estava com os sintomas e ao retornar para a Lagoa, ele já entrou em contato com a Secretaria da Saúde e de imediato nós passamos as orientações, ele chegou com máscara, chegou com IPIs, não entrou em contato com ninguém, foi direto para o isolamento e assim tem se mantido. Enviados os dados desse paciente, o Estado acatou ele como suspeito. Então nós temos agora um suspeito em Lagoa Vermelha. Não temos nenhum caso confirmado, porém temos um suspeito e temos um outro em monitoramento. O que eu gostaria de ressaltar para a nossa população? Que levasse a sério. O Covid está chegando. Temos casos confirmados em Serafina Correia, de um senhor que está internado em Bento Gonçalves, em estado grave. É hora de nós nos conscientizarmos, de não irmos a bailes, mesmo que as pessoas insistam em fazer. Vão contra toda uma orientação, queiram fazer bailes, queiram fazer festas. Não deixem seus filhos ir, não vão para esses bailes, não vão para essas aglomerações. Supermercados, uma pessoa por família. Eu vi no supermercado ontem famílias inteiras, inclusive com crianças no carrinho. Não é hora de se fazer isso. Muitas e muitas pessoas se aglomerando. Nós estamos pedindo que as pessoas procurem a emergência hospital somente quando for estritamente necessário. Que não coloquem em risco a sua saúde e a saúde de outras pessoas. Nas unidades básicas de saúde, tomamos algumas atitudes de contingência. Somente serão recebidas pessoas estritamente necessárias. Não procurem as unidades básicas de saúde para mostrar exames, para pedir exames, a não ser que sejam estritamente necessários. Tivemos o caso hoje, por exemplo, de uma pessoa que foi ao ambulatório municipal para mostrar uma mamografia. Não é hora de fazermos isso. Aqui na Secretaria de Saúde entram duas pessoas, saem duas pessoas. O transporte para Passo Fundo está suspenso, a não ser para casos da oncologia e para casos da hemodiálise. Então, pedimos para as pessoas que possam ficar em casa, que o façam. A situação ainda não é grave em Lagoa Vermelha, mas se nós não fizermos a nossa parte, em breve será. Não adianta depois de estar tudo o vírus disseminado, nós queremos fazer alguma coisa. Temos que fazer agora. Temos que achatar a curva do crescimento agora. Precisamos da ajuda de todas as pessoas. O pessoal tem que encarar isso como seriedade. Temos que achar a curva do crescimento agora.